Fala pescador, beleza? Então, eu sou o Lom Oliveira, pesca de caiaque aqui no Rio de Janeiro e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um artigo que eu tive a oportunidade de escrever para uma revista e esse artigo fala sobre o que? Sobre o tema que a gente gosta, sobre pescaria. Foi bem legal, fiquei bem feliz por ter te dado a oportunidade de estar escrevendo para essa revista. Vou falar um pouco sobre ela e não apenas sobre o meu artigo e a edição em que eu participei, mas vou falar também especificamente da importância de a gente estar falando sobre a pescaria esportiva em todas as mídias aí possíveis, seja no rádio, no jornal, nas revistas, nas redes sociais, na TV. Então, vamos falar um pouquinho da importância de disseminar o assunto sobre a pescaria por todos os meios possíveis, sobre especificamente o artigo que eu escrevi e também sobre a pescaria, sobre a revista também que me convidou para escrever esse artigo, beleza? Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o ângulo da câmera para que a gente possa dar uma olhada com mais calma nas revistas e conversar sobre ela, sobre os artigos, beleza? Mas logo de cara quero mostrar a vocês que a revista é essa aqui, revista Guerreiros Outdoor. Dá uma olhada aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada na revista aí, vamos mudar o ângulo da câmera. Então, tá aqui, galera. Agora já mudamos o ângulo da câmera, vamos olhar melhor aqui a revista e entender um pouquinho mais. Bem, essa é a revista Guerreiros Outdoor, que no caso aqui traz na capa o Giuliano Toniolo. Essa é uma edição especial, edição para colecionador. Essa é a primeira edição, bem legal. Ela é do mês de junho de 2001. Bem, o Giuliano dispensa comentários aí. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu gosto de Boostcraft, gosto de sobrevivência. E o Giuliano foi e é um cara que me influencia muito no aprendizado dessa área aí, de sobrevivência e tudo mais. A revista, como não me sugere, Revista Guerreiros Outdoor, é uma iniciativa do grupo de Boostcraft aqui do Rio de Janeiro, que também dispensa comentários, do qual eu tenho vários amigos e admiro o grupo, que são os Guerreiros Boostcraft. Então, está aqui. Essa é a revista número 1, que trouxe como capa aí uma grande figura aí do nosso cenário, que é o Giuliano Toniolo. A revista número 2 traz aí o professor Simon de Albuquerque, também dispensa comentários e apresentações. Um grande biólogo, um grande amante aí das artes materas e da sobrevivência. E um cara que colabora muito, né, pra tudo isso aí aqui no Brasil. Toda essa história de preservação, toda essa história de amar a natureza, tudo isso que a gente curte. E os vídeos, ele através dos vídeos, suas aulas e palestras e tudo mais, colabora muito pra que isso seja difundido. Um cara que eu também admiro e respeito pra caramba. Um dia encontro com ele aí, se Deus quiser. Aqui, na terceira edição, a gente tem o Humberto Costa, mais uma grande pessoa aí, né, que lida no cenário do Brasil aqui. E tem alguns feitos também lá fora, relacionado ao Boostcraft, à sobrevivência e toda essa questão aí, como eu já falei, da preservação ambiental e tudo mais. Um grande figura também, que é o grande aí Humberto Costa, que está na terceira edição. Na quarta edição, que é a edição que a gente participou, escrevendo o artigo, ela é uma edição especial do NGB, né. E o NGB, que é o Encontro Nacional de Grupos de Boostcraft, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e lá em Magé. E nós estivemos presentes, já estivemos presentes em três desses grandes encontros que acontecem anualmente. E essa edição aqui, ela vem falando sobre o encontro. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, um dos artigos e das matérias que a gente tem aqui dentro da revista, fala sobre a caminhada ecológica e instrutiva no NGB, né, no sexto NGB. O bate-papo com um dos fundadores do Boostcraft Brasília, mais um grupo aí com o irmão, e nós temos muitos irmãos lá do grupo de Brasília. Brasília, e também está aqui. E aí, mais uma série de artigos e matérias. Aqui embaixo aqui a gente observa, ó, mais. Aí tem aqui mais uma série de artigos. E aqui tem um aqui que muito nos interessa, olha lá. Pesca, costeira, subsistência e lazer. E é aqui que a gente se encaixa nessa revista, nessa edição, beleza? É uma revista, é um material físico, né, de qualidade e editorial também. As imagens e o layout da revista são também sensacionais e realmente muito envolventes aí pra gente estar lendo os artigos. Os artigos sempre trazem ilustrações. Isso é bem interessante. Legal que dispõe do recurso do QR Code pra que você encontre a pessoa, né, que tá escrevendo aquele artigo ali em suas mídias sociais e tudo mais. Então isso é bem legal. Deixar aqui já de antemão um forte abraço pra galera dos Guerreiros Boostcraft, que também caminha com a questão da loja, da Valise Outdoor. É mais um braço aí do grupo Guerreiros Boostcraft. Aqui a gente tem a amostra de duas das camisas aí. Deixa eu ver se foca aqui. Aí. Duas camisas, a camisa com a estampa da Jaguatirica Mata Atlântica e a do Cerrado, que é do Lobo Guará. Bem legal e você encontra também no site da loja Javalis Outdoor, beleza? Agora vamos dar uma folheada aqui, rápida, e vamos direto lá pro nosso artigo. Então aqui a gente tem Cozinha do Mato, que foi com o Ney Fagundes falando sobre a nossa feijoada lá. É uma coletânea de casos do mato. A gente tem os artigos, o artigo, né, que foi escrito pelo Ângelo em si, falando sobre o evento, o encontro. Eu tô nessa foto aqui, não sei se vai conseguir, se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu tô com a minha família aqui, inclusive. Olha só que legal, aqui, ó, eu aqui, ó, ostentando a bandeira do meu grupo de Buzzcraft, que são os desbravadores dos lagos. E aqui é minha esposa e minha filha. Bem legal a foto oficial aí, com muitos amigos nossos aí dessa área. E aí continua, enfim. Aí tem um artigo também escrito pelo Marco Chufino, que é sobre trilhas. Aí sobre o Buzzcraft Brasília, aquele bate-papo que foi anunciado lá na capa. É o nosso grande irmão Asten, hoje já não mais lá em Brasília. Mas um cara que contribuiu muito pro grupo e pro Buzzcraft como um todo. E um grande irmão aí, um grande amigo meu, realmente, pessoal aí. E vamos lá. Aí vamos chegar aqui, tem o InfoAlpha do Daniel. E aqui, na página Mundos, né, diz assim, ó. Mundos, para cada aventura, mundos diferente. Aqui, ó, que legal. E olha lá quem é que tá escrevendo o artigo sobre pesca, costeira, subsistência e lazer. Isso mesmo, galera. É a gente aí, ó. Que legal. Luan de Oliveira Cis. Somos nós aí. Tem uma prévia aí sobre, né, descrevendo aí sobre a gente aí e tal. Pra galera que não nos conhece. E aí eu vou falar um pouco sobre a minha experiência na entrada da pescaria, né. E até trazendo para os dias um pouco mais atuais. Ilustrado com fotos, aqui a gente tem um xarel. Esse dia foi bem legal. Uma pescaria e um pesqueiro chamado Pesqueirinho na Praia do Pérola, em Cabo Frio. Xarel, capturei três nesse dia. Todos desse mesmo tamanho. Todos com trinta e poucos centímetros. Bem, bem legal. Bem bonito o peixe. E foram capturados na escar artificial, no Sambiqui. Porém, tava escado com filé de espada. Tem também uma foto aqui que é mais recente. Que já é de quando a gente tá pescando com o caiaque. E aqui é uma pescaria de Baia Quarara e Garopo. Uma garopa grande. Já aí na medida pra levar, né. Vamos dizer assim. E foi uma pescaria realizada na Praia Dão e Eva, em Niterói. Beleza? Então, bem. Eu não vou ler o artigo todo. Pra que vocês possam estar curiosos e motivados pra ler o que eu falei sobre. Mas, basicamente, a gente tá falando da nossa experiência com a pescaria. Quando ela participou da nossa vida de uma maneira de hobby, de lazer. Mas, também, de subsistência. Houve um período ali que era importante. Eu tava levando o peixe pra casa pra consumir. E eu cheguei até a comercializar, de maneira informal, ali, entre amigos e vizinhos, parte desses peixes. E aí, eu começo ingressando a falando sobre a pescaria pra lazer. E aí, no futuro, a pescaria esportiva. Beleza? Aí, a revista ainda tem mais duas páginas. Que é um olhar... Tem um artigo aqui, ó. Olhar natural. A natureza pelo olhar de quem a vive. Bem bacana. Fotos lindíssimas. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Essa fotografia aqui, ó. É do Daniel. Daniel, Daniel De Luca. Essa fotografia aqui, ó. É do Ângelo Testa. Meu amigo Ângelo Testa. Um abraço pro Ângelo. Essa fotografia linda aqui, ó. É do Rogério Ferreira. Olha só que maneiro. Então, são fotografias bem lindas mesmo. E aí, tem mais uma página aqui. O cantinho do Zé. Bem, galera. Aqui tá apresentado pra vocês aí, né. A revista Guerreiros Outdoor. Eu quero parabenizar os meus amigos aí. Ângelo, Ney e o Daniel. Por, enfim, elaborar e produzir. E tocar pra frente esse projeto da revista. E agradecer a oportunidade de ter feito parte aí de um artigo. De uma das edições aí. Eu não sei se eu vou receber outros convites. Enfim, outras oportunidades pra estar escrevendo novamente. Tem muita gente boa pra escrever. Muita gente boa pra colocar matérias na revista. Mas eu agradeço o meu convite. A minha participação aí. Espero ter colaborado. Contribuído de alguma maneira. Com a revista aí. E abençoado aí os leitores, né. Por assim dizer. Bem, vou mudar o ângulo da câmera. Pra gente falar sobre a importância da divulgação do assunto pescaria. Em todas as mídias. Inclusive nas revistas, rádios, jornais e tudo mais. Beleza? Como eu comento no meu artigo ali. Que eu falo, né. Sobre o peixe para consumo. Sobre o peixe às vezes como uma forma de subsistência. E eu realmente acredito nisso. Desde que seja feito mediante a regras, normas. E acima das regras e das normas, né. Das leis ambientais que regem a pesca esportiva. A pesca esportiva e a pesca como um todo. Além disso, é regrado muito pelo bom senso, né. Então assim. Você vai pegar um peixe para consumir. Mas que seja sempre lembrando do bom senso. Em relação ao tamanho, período, espécie e tudo mais. E também para venda. Sobre quantidades, tamanho e tudo mais. Eu acho muito importante isso. Embora então eu tenha comentado ali. Mas eu acredito muito nesses cuidados e tal. Para que isso possa ser feito. E isso eu quero dizer. O consumo dos peixes. E até mesmo a comercialização. Isso possa ser feito de uma forma equilibrada. Que eu acho que o segredo da vida é o equilíbrio. E além disso. Eu tenho batido na tecla agora. Sobre a importância também da pesca esportiva. Não só como hobby. Como nazir. O que já seria muito importante, né. Mas também como forma também de movimentar também uma economia. Você tem uma indústria, né. Que gira em torno da pesca esportiva. Que tem pontos negativos. Que não vem ao caso. Nesse momento. Comentá-los. Mas tem muitos pontos positivos. E de um modo geral. Tem mais pontos positivos do que negativos. E é importante a perpetuação. E a continuação. E a proliferação do nosso esporte. A pesca esportiva. Então, tendo dito isso. Eu acho muito importante todo tipo de divulgação. Sobre a pescaria. Para que gere uma conscientização. Para que atraia olhares. Então, assim. Foi uma grande oportunidade. Os guerreiros dos craft me deram. Através da revista Guerreiros Outdoor. Para estar comentando da minha experiência com a pescaria. Para a subsistência. Mas também para o lazer. E dentro desse contexto, galera. Eu quero dizer que é isso. A gente precisa ter um equilíbrio. Então, seja na pescaria. Há excessos também na pescaria esportiva. Como há excessos na pescaria industrial. Como há excessos na pesca para a subsistência. Que às vezes é confundido. Nem é tanto para a subsistência assim. Mas de um modo geral. Sem entrar nos pormenores. Eu quero dizer de um modo geral. Que nós precisamos sempre pensar no equilíbrio. Pensando na pesca esportiva. O nosso esporte depende do peixe. Então, se a gente não tiver um equilíbrio. A gente vai acabar com o peixe. E acabando o peixe, acaba o nosso esporte. Talvez não acabe para a sua geração. Mas seu filho já sinta um reflexo disso. E talvez para os seus netos. Já não tenha mais peixes esportivos. Peixes de um modo geral. Numa disponibilidade legal em diversos lugares. Para que o nosso esporte aconteça. Em relação a pesca comercial. A mesma coisa. Se as autoridades do governo. Não tiver atenção. Sobre regulamentar tudo direitinho. Fiscalizar e fazer com que as coisas aconteçam. De forma equilibrada. Você mesmo daqui a um tempo. Você está perdendo o seu emprego. Porque se você vive da pesca. E você faz de uma forma desequilibrada. Vai acabar o peixe. Não vai ter mais o peixe. Para você viver da pesca. Então, é muito importante. A gente ter espaço aberto. Para falar. Como eu já disse. Na rádio. Na TV. Nas redes sociais. Em revista. Em todos os meios. Possíveis e imagináveis. Para difundir. A importância da pesca. Seja ela para subsistência. Seja ela como azeia. Seja ela como a pesca esportiva. Ou até mesmo a pesca industrial comercial. Galera. Eu vou deixar o link. Para você estar conhecendo a revista. Vou deixar o link da loja. Onde vende a revista. Vou procurar. Tentar aqui. Ver se eu consigo deixar o link. Para você baixar gratuitamente a revista. Mas se você quiser comprar a revista. Para tela física com você. Eu também vou deixar o link da loja. Para você estar comprando. Tá bom? E é isso. No demais. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Confira se é inscrito no canal. Tá? Essas ações aí. Elas me motivam a continuar. Gerando conteúdo. Para vocês. Sobre pesca. Aqui na plataforma do YouTube. Beleza? Então compartilhe nossos vídeos com seus amigos. E. Acho que no demais é isso. Agradeço a todos. Mais uma vez. Ficaram até o final. Assistindo o vídeo por completo. Fiquem todos com Deus. E. Olha lá. Revista Guerreiros Outdoor. Fui. Fui.